Salve, salve, rapaziadinha. Mano, eu ia falar alguma coisa boa pra vocês, mas eu não tava sem criatividade, então eu tô sendo criativo agora. Tudo bem, gente, com vocês? Mano, esse vídeo tem dois meses, tá ligado? Agora eu tô com a música na cabeça, a música nojita. Não, para! Ué, mas essa foto tá tá na cabeça. Tá na cabeça, não precisa cantar. Ui, tá molhando tudo aqui. Enfim, rapaziada, vamos tá reagindo hoje a Hinokami Kagura. Dessa vez é do Tanjiro Kamado. É Kagura? Sim, do Ixing. Acho que o Ixing é a primeira vez que você reagir nele. Ah, não é Kaguya, é Kagura. Kagura. Se fosse Kaguya. Não é Kaguya, Kaguya é de Naruto, Kagura é outra coisa, a gente que meia isso na goiaba. Ixing, você não... Acho que o cara não lembra se eu trouxe meu nome pra reagir, você lembra? Não lembro, gente. Vai tá conhecendo aí agora. É novo no canal, vou botar lá se inscrevendo, deixa o like na descrição, beleza? Lembrando que a gente tá postando um gosto de vídeo, então vai recomendando. Link do vídeo digital primeiro no link da descrição, Ixing se vai vendo, mano. Beijo no coração. Tem como dar beijo no coração? Tem, você abre aqui. Três, dois, um... É, aqui é a música completa dele, contando a história toda, tá ligado? Não tem como não entender, tá ligado? Três, dois, um, cara. É, eu sei, eu sei. Saudades, né? Ah, tá. É, eu também. E antes de começar esse vídeo maravilhoso, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Preparados? Então vai. Project Z é uma rede social com inúmeras comunidades. Como Demon Slayer, Jiu Jutsu Kaisen, Naruto, entre vários outros animes. E além do mais, o aplicativo está disponível na Apple Store e na Play Store. E aí, é bem simples. É só baixar, instalar e se cadastrar. E depois de você ter feito tudo isso, vai pedir um código de convite. Aí é só você digitar. E pronto. Vocês vão poder montar o perfil que vocês quiserem. Criar o seu próprio cartão Z. Mudar a fonte de capa, perfil, adicionar sua própria frase no perfil. Parece que eu vou mal da minha prima. E depois disso, vocês vão adicionar quatro lois tags e o gosto de vocês. Você vai achar grupos e chat sobre o que vocês gostam. O XI parece. Não se preocupe, lá tem o botão. Conhecer pessoas, assim você pode encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então você nunca ficará sozinho na comunidade, você também pode entrar em chat de voz, mesmo que não queira falar nada, pode jogar jogos de insolação no chat, mas não sei como isso funciona, e além do mais, por lá, vou estar deixando o próximo especial que vai sair em dezembro, vai me dizer que não estão curiosos, não, ok, então bora lá, baixem logo, projeto Z, primeiro link na descrição, agora, bora pro vídeo, já deixa o like, já tá no início, irmão. Ó, ó, mix, massa, tech, tech é a massa, edição MV, Sky e Films, edição de cora, maúra LED, MK no beat, letra e voz e xing, Não levava uma vida fácil, mas eu era feliz, mas a vida é assim como o clima pode mudar, ela se move, se transforma, o tempo bom não dura para sempre, e sempre que a felicidade é destruída, ah, cheiro de sangue, isso que eu senti, eu vi minha família aniquilada em minha casa, eu não vou viva, mas também perto de morrer aqui, com a pior sensação daqui, eu não pude fazer nada, E caminhando sobre a neve eu vou ser congelado, cada passo o meu tempo fica mais pesado, um caçador que mata ela, eu vou tentar pará-la, pois ela é tudo que me resta, eu imploro ajoelhado, mesmo que ela tenha se tornado um demônio, a minha irmã nunca devoraria um humano, vou me tornar um caçador de demônios, eu vou trazer a cura pra ela, é isso que eu proponho, então eu treino curucu daqui pra seu espadachinha, no monte sagiripurano, O que é isso que eu envision? Não sopa, não sopa What did you say? iyim? Ah sim, man Isso que eu tive Você é bem político Quem vem? E a pedido de Oyakata Os Pilares me aceitaram De noite de concentração 24 horas dominando essa respiração Próxima missão No trem infinito Eu devo me matar Pra quebrar esse vendiço Minha família nunca falaria isso Não ofenda as memórias deles Pois tudo isso que você faz é um lixo Então graças ao Rengoku Salvamos todos que está nesse trem Pensamos que tudo havia acabado Mas aparece a lua superior 3 Ele fez de tudo pra nos proteger Deitado no chão não pude fazer nada Por isso que eu vi Rengoku morrer Sabe que eu vou lutar pra proteger Não importa o que você faça Eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um farol Porque sou o último usuário da respiração do sol Sabe que eu vou lutar pra proteger Sabe que eu vou lutar pra proteger Não importa o que você faça Eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um farol Porque sou o último usuário da respiração do sol Olha Mixagemzinha, delayzinha Ficou da hora Ficou da hora O beat também, japonês, tá ligado? E na batalha do distrito Foi difícil, mas vencemos É pra consertar minha espada E pra quilados ferreiros Eu não posso perder Isso não vai acontecer Você não vai vencer Está amanhecendo O sol já vai nascer Nezuko exposto ao sol Mas conseguiu sobreviver E pela minha marca ter ressoado A marca em outros caçadores Nós teremos que treinar Pra que assim possamos manter esse estado Passando de teste após teste Contra cada pilar E na mansão o boi a chique Um ataque surpresa Que no final cada um de nós não conseguiu evitar Aquela explosão E ele foi queimado, viu? Comece o castelo infinito Caramba, mano E na batalha com a casa Prever meus movimentos Através do espírito de batalha Não importa o quanto eu me esforce Seus ataques são como uma imã Então vou me concentrar e manter a minha mente limpa Aquilo que o meu pai disse foi o suficiente Com isso eu pude enxergar o mundo transparente Já não nota minha presença Não pode me encontrar Então perca a sua cabeça E não quer me kagurar Todos estão morrendo Que no final está morrendo Eu só quero chorar Mas eu não tenho tempo Eu não posso hesitar Graças ao Senjurokan E o que estava escrito A dança do Deus do fogo Possui três estilos E mesmo que eu tente essa luta É quase um suicídio Eu só me esquivo dos seus topos Com o instinto É minha vez de atacar Mas fui fraco de novo Ser imprudente Me custou a perca de um olho Só que eu não vou ser um fardo Eu sei que consigo Não posso colocar vida do que o sangue em perigo E mesmo sem visão Não estou impotente Eu vou cheirar o caminho diante um mundo transparente Mas foi aí que de novo deu tudo errado Vou morrer Pelo seu sangue fui infectado Carai Através de memórias do meu passado Eu pude ver a mágoa do primeiro usuário De tudo que ele fez O pai dele O que não foi capaz Mas eu quero que a alma dele encontre a paz É o pai dele Não voltei Não vou deixar que toque nela Eu vou te matar Beneficei o EGS Então queime agora Hinoka me cago Agora eu sei como te derrotar As 12 formas unidas vão se conectar E vou usar o máximo até que eu possa aguentar Mesmo no meu limite não paro de respirar Farei o máximo que eu puder agora Essas formas foram criadas pra ser usadas assim Então farei em ciclo essas 12 formas Me amostando no meu limite vou dar o máximo de mim Eu vou fazer minha espada avermelhar Cheguei a um ponto em que você não pode me acompanhar A hora pra amanhecer Tenho que aguentar Graças a droga de tamanho eu pude te acertar Fui salvo por iguro são perto de ser derrotado E pra me proteger Ele teve seus olhos cortados Com ele envelhecendo Ele continua mais rápido Com ele enfraquecendo Nós continuamos mais fracos Caraca dele Ele está nos guiando para a vitória Então é só questão de tempo Não pode esconder mais os seus ferimentos E é pra você estar enfraquecido Você não tem orgulho então tá fugindo Ele está morrendo em nível celular Não consigo me mexer Não posso respirar Então vou controlar Essa transformação Mesmo que eu morra eu vou usar Essa respiração O sol está aqui queimando Não estou mais respirando Agora não sou mais humano Ele virou um ali Eu conquistei o sol Me tornei o sol Caralho, ele virou o sol Que me torne se regenere Eu vou matar todos Me torne errone Ele virou demônio Quando você está quieta Não, eu não sabia que grava Caralho 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 Eu não sou Isso tudo graças a vocês Sabe que eu vou lutar para proteger Não importa o que você faça Eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto um varal Sou o último usuário da respiração do sol Sabe que eu vou lutar para proteger Não importa o que você passa, eu vou te vencer A minha espada brilha tanto quanto o pão Porque sou o último usuário da respiração do sol Eu sonho com um futuro brilhante Desejo que todo mundo terá um sorriso no rosto E que todos vivam vidas felizes Eu espero que esses dias de paz e tranquilidade Continuem pra sempre Nunca desista, nunca fuja Eu sempre fiz o melhor que podia a todo momento Eu nunca teria vencido sem a ajuda de cada um de vocês Caralho Viver é um milagre por si só Por favor, vivam a melhor vida que vocês puderem Meus queridos amigos Arrasou Caraca, mano, porra, somos azuis, mano Caralho Arrasou Falou tudo, mano, é feito Nossa, mano, tu foi o seu Eu não tinha visto Não, eu não vi Mãe, você tem noção, tá lançando ainda Segunda temporada do anime Sim, ainda não terminou Tá lançando semanal Caraca Ele pegou do mangá Ele pegou tudo do mangá Mano, é spoiler Eu tô meio spoiler pra caralho Mas ele... Caraca, velho Ele salva a irmã dele A irmã dele Ela deixa de ser demônio Aquela menina Eu acho que eles fizeram Sim, eu acho que eles fizeram um antídoto Fizeram um antídoto Tanto que a canal chegou nele E ele tá com um antídoto no Tanjiro Tá ligado? Só que eu não sabia que ele virava demônio Ou seja, ele morreu Só que no meio dessa morte Ele virou o demônio Ele virou o Nima Só que eu não sabia, velho Que ele virava o Nima Caralho Mano, eu queria muito Nossa, eu quero ver muito sacerdot Mano, eu gosto muito de Demons aí É isso, tá ligado? Porra Caraca Não, foda, foda Tá ligado? Que tipo, caraca, mano Nossa Esses dias foi tipo uma loja do Rio Lá os mantos Cada coisa mais linda Mais linda do que o outro Chapeuzinho Os brinquinhos também Mas calma, Gabriel Não, morreu gente pra caralho Morreu gente pra porra, velho Morreu gente pra porra Nossa, morra Mataram o Tomioka Mataram o outro Ai, fala não Porra, mataram tudo que é Hashiro Ai, mataram o Cedrão lá O caralho Matou o Gerão, mano Caraca Cara, adora o refrão Não, mas eu queria saber Do Musão Eu não entendi a parte final Tipo, quem tava lutando com ele Tá ligado? Que o Musão não apareceu Não, tropa Musão não ouvindo Não responde aí, gente Que o Musão no caso É o cara lá que transforma geralmente Mano, eu vou comentar Do som do Sting também Tem que falar também Caralho, mano Ficou foda pra galera Na moral Espira pra falar, Gabriel Mano, eu sou muito rapado Tipo assim, os alímenos Que eu tô com o pra caralho Tá ligado? Eu sou muito rapado mesmo Tem a letra ali? Cara, letrão, né? Dez minutos de som Ele fez tudo sozinho, velho Caralho, não tem letra Eu não tenho Deixa eu ver se ele botou Caralho Não, aqui é ele Não, porque o refrão Acho que ele muda várias vezes Tá ligado? Não, o final O final terminou com o refrão Não, ele mudou o refrão várias vezes O sonho Não, foi a mensagem Sabe o que eu vou lutar Pra proteger Um pato Você passa por Mano, mas Sting Parabéns aí, mano Edição de vídeo Mixagem, masterização A letra e tal, mano Porra, ficou muito foda Deu pra pegar tudo, né? Você não precisa nem ver o anime Não, vai ver o anime, tá ligado? Mas não precisa nem ver Eu quero assistir esse anime, gente Porque é um anime que vai Bom, minha irmã tá vendo A Valentina gosta muito Ela entende Quando vai nas lojas Ela fala os personagens É incrível Minha irmã tá no filme Tá no filme do Temos a Train Lá, tá ligado? Tá na parte que o Hengoku Belo tá com a casa Mas ela tá acompanhando também Vai chegar na segunda temporada já Eu tô em dia na segunda temporada Não vi o novo episódio Que saiu domingo Porque eu tô com coisa pra fazer, tá ligado? Mas vou ver, mano Mas tá muito Podemos ler Eu não peguei muito do mangá Eu só peguei do mangá A história do Akaza Que eu tô fazendo um rap do Akaza Inclusive, quem não conhece Meu canal de rap Aproveitando divulgando, tá ligado? Mas, mano Ficou muito foda Parabéns Sting aí pelo tronco O bagulho Ficou muito da hora mesmo Edição, mixagem, materialização A capa de vídeo E foi um trabalho Mano, deve ter dado trabalho pra caralho Tá ligado? Fazer 10 minutos de som sozinho E fora a mixagem Materialização Mano, o trabalho da equipe em geral Tá ligado? Parabéns a todo mundo envolvido aí Cadê o negócio aí? Deixa eu ver Cadê? Cadê? A negócio só da ficha técnica A capacidade mix Passou pelo techzinho O nome do vídeo TH Ele pegou a Sting Eles são Malha LED Beat Make E Mk no Beat Tá ligado? E Mk no Beat Se não me engano também É o Beat Make do WLO Tá ligado? WLO acho que você lembra quem é Tá ligado? O Sting Mano, eu não sei mesmo Se eu trouxe reaction Minha mãe já com o dele Se vocês quiserem que eu traga mais reaction Do canal dele Eu curto bastante o tronco do Sting Também não reajo muito Mas curto bastante Eu tô quase sempre Eu tô acompanhando Os sonhos dele lá Tá ligado? Eu lembro que eu assisti O último que eu ouvi dele Foi do Daquele cara lá Que treinou com o Zenith Acho que ele tem o nome agora Tá ligado? Mas o cara que treinou com o Zenith Mas é muito da hora, mano É Terminamos então Se inscreve até aqui Deixa o like Tive sua indicação Se inscreve Quer falar mais alguma coisa? Ah, é Quer falar mais alguma coisa? Quer ele cantar Sabe que eu vou Tocando com o Zenith De mim Se inscreve até aqui Desde que like Se inscreve até aqui Tive sua indicação Valeu, mãe Amém